E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Flávio Silva e hoje, galera, trazendo um vídeo aqui do The Order, né? Todos sabem que eu tô trazendo a minha série, tá um pouco atrasada, mas vai pra frente. Então, hoje, galera, trazendo aqui um vídeo curto aqui, que é um easter egg do The Order, beleza? É já na primeira fase, quando você inicia o primeiro capítulo, né? Segundo capítulo, se não me engano. Mas eu sei que é no início, galera. Então, essa escadinha aqui, você vai subindo essa escadinha aqui, aí você vai encontrar duas referências do God of War. Do God of War, todo mundo lembra, né? Aqui, ó, como você pode ver esse quadro aqui, ó, do Kratos, né? E esse quadro aqui também, ó, à esquerda. Do Kratos, que é uma referência ao personagem do God of War, né? Que é um... como é que eu posso falar? É um jogo exclusivo, né? Do PS... do PlayStation 3, né? Da Sony, né? E era do PlayStation 3 e vai sair em breve o do PS4. Então, é isso, galera. É um vídeo curto aí, um easter egg aí, como vocês podem ver. Veio a referência ao Kratos aí, do God of War, né? Então, tá aí, ó. São dois quadros, uma direita e outra à esquerda, fazendo referência ao God of War. Então, galera, isso aqui foi mais um easter egg aqui do The Order. Eu vou trazer mais além da série. Então, é isso aí. Deixa seu comentário e seu like pra ajudar na divulgação. Um abraço a todos e fui! Ah!